Música É um prazer de ver a estreia do filme sobre Tom Jobim, dirigido por Nelson Pereira dos Santos, em Nova Iorque. É como diria o Tom para a gente ver numa maca. Nova Iorque a gente tem que ver na maca, porque isto aqui é muito grande. Mas a emoção que o filme nos dá é de uma maravilhosa viagem, principalmente das pessoas da minha idade. Eu espero que os mais jovens também, porque a gente viaja no tempo. E viaja desde as primeiras notas do Tom, quando começou a mandar em nossas vidas, em nossos ouvidos, em nossos corações, até o final, o final do Tom, e a gente vendo que o Tom permanece, permanece entre nós. A excelência de ter feito esse filme só com músicas, e que as músicas e a maneira, e a qualidade, o tipo de qualidade que a gente está vendo, se é 16mm, se é um velho videotaping em preto e branco, se é em cores, se é atual. A gente vai também caminhando pelo tempo, na ordem, para uma lógica que o filme conta, e pelas músicas tão importantes. Eu acho que foi um filme muito, muito bravo para fazer. Eu não acho que ninguém tenha feito isso no passado, assim. Obviamente, foi interessante, porque o assunto era música. Então, isso me deu o diretor a possibilidade de estruturar o filme apenas baseado em música. Mas, mas, eu acho que foi uma coisa muito bonita para fazer. Não ter nenhum histórico, não ter nenhum início, meio e final, e só deixar a música e fazer isso. Foi fantástico. Eu acho que é incrível. E eu acho que funciona muito bem, porque as pessoas que importam sobre Tom Jobim's vida podem saber saber sobre isso em livros. Eu tenho certeza que há biografias em wiki, em wiki-pedia, em todos os lugares. Você pode saber onde ele foi criado, quem ele foi marido, quem ele foi marido. O que o que nós realmente apreciamos em Tom Jobim é a música. E a maneira que essa música flui, como uma experiência ecstática, é como um sonho, que é um sonho. Ele criou a pura alegria de Jobim's talento. Eu amo o Waters of March, eu acho que é uma das minhas músicas favoritas. E eu amo o momento em que ele e Elise estão gravando a gravagem disso. E eles estão tendo um momento muito divertido e divertido. E isso captura dois músicos que estão realmente amando cada segundo o que eles estão fazendo. Esse foi um momento muito bonito. O Waters of March é realmente o ponto alto do filme. Para não falar da Judy Garland cantando insensatez, né? E realmente é uma grande descoberta. Eu nunca tinha visto, eu imaginava que eu tinha visto tudo que tinha saído sobre Judy Garland na história. Mas sempre tem uma mais insensatez. É extraordinário. E eu acho que foi um conceito interessante porque, claro, o que eles estão dizendo é que a música fala para si mesmo. Eu gosto muito de música que é difícil de escolher a favorita. Mas o One Note Samba, eu acho que todas as variadas do One Note Samba eram ótimas. E eu acho que Sarah Vaughn, eu amo a sua parte, e eu não me lembro de todos os artistas agora. Eu sou um grande fãs de Oscar Peterson, então quando ele veio, eu realmente amo isso. Muitas grandes performances. Se você pudesse cortar todas as coisas realmente boas, você ainda vai acabar com a maioria do filme. A música de jovem, eu acho que é universal. Não precisa nem palavras nem nomes que se vêm de por si só, elas conhecem em todo o mundo. Robin, eu digo, para mim, é o mais representativo que fala do Brasil. E sendo de outro país, vizinho do Brasil, Bolívia, eu acho que também representa toda a Sudamérica, toda a Latinoamérica. Não há nada melhor do que deixar um pintor falar com seus quadros, do que um cineasta falar com seus filmes, do que um músico falar com sua música. Quer dizer, é assim que esse artista se expressa. Então, deixar o Tom Jobim se expressar com a música dele foi o jeito perfeito de contar a história do Tom Jobim. A parte que eu mais gosto é ele cantando com o Frank Sinatra, porque o Frank Sinatra é meio que o rei dos Estados Unidos. E no momento em que o rei dos Estados Unidos decide cantar uma música com o Tom Jobim, uma música do Tom Jobim com o Tom Jobim, é ele demonstrando o quão importante é o Tom Jobim. Em vários momentos eu tive que segurar o choro. Fiquei muito emocionada, mas sobretudo naquele momento da Orquestra de Viena, em que eles fazem um apanhado das fotografias do Tom com a Aninha, o João e a Luísa pequena na casa e ele corta para a Orquestra de Viena tocando e o Tom com um piano muito singelo tocando, chovendo na roseira, que é um momento realmente aí eu perdi o controle. Eu achei que é muito interessante, porque as pessoas estão lá para ouvir a música e não necessariamente ouvir o Tom Jobim. E, como Nelson disse, há muito informação no visual. Obviamente, ajuda a conhecer e reconhecer pessoas, mas há muito informação no visual, que funciona como um filme. E eu não me esqueci de Tom Jobim e Experts. Eu me lembro do filme, que há momentos que me lembram de seus filmes. Então, Rios Quarenta Graus, que abriu com esses aéreos de Rio. Você tem o trem, que você tem em Zona Norte. Então, em vários momentos, eu me lembro do filme que ele estava fazendo nos anos 50 e 60. Esse foi um aspecto muito interessante e uma escolha muito firme do Nelson em relação a o que fazer, como fazer, como iria mostrar uma obra sobre a vida do Tom. E esse foco que ele deu na música e não ter palavras e tudo mais, eu acho que virou uma coisa super original e comovente, touching muito. E o que eu tenho escutado das pessoas que saíram da sala agora é que, como elas ficaram envolvidas, uma amiga falou assim, mas é uma vida de música. E é exatamente isso. E eu acho que ele foi muito bem sucedido, foi muito feliz nessa meta dele, porque tinha muitos caminhos para seguir e mostrar a vida do Tom, os mais óbvios e os menos óbvios. Ele escolheu um que eu achei absolutamente original, apesar de ser óbvio também. E fiquei feliz e é muito comovente, muito emocionante, sabe, ver e reviver essas coisas, né, a vida dele, ver ele ali. E esse é o documentário de música definitivo. Agora, mais do que isso, me encheu de felicidade. Eu acho que o que a Dorinha e o Nelson fizeram é uma loucura, é uma vida de música, é uma vida de música. Então, você não precisa falar nada realmente, qualquer pessoa no mundo vai entender isso, vai entender esse filme, vai entender esse sentimento. Me deu uma felicidade, a cada momento, a cada música, eu fui inchando, inchando, inchando de feliz. Esse filme é lindo. I'm so happy finally to see a documentary about this legend, Zhubin. Day and night, because of his music, it's just a slice from heaven and make me feel so happy and so joyful to be living in this planet, period. He's an angel sending from some maybe God or universe and make me so happy to be here, to be alive. Maybe we can hum together. We can tell it. We're crying until today. We're crying until today. I'm going to watch the film, and I'm going to watch the film with the shadows. It's very special. Is a film of cut? Yes. It's a film of cut. It's a film of mosaic. It's a film of... It's a film of... It's a film of... It's a film of cut. I'm still standing. It's a film of cut. It's a film of cut. For one, two, three. Look at this. It's so incredible. It's beautiful. It's beautiful, huh? Is it beautiful? Very good. Thank you very much. David. Actually, he's lovely. What's up? Yeah. Viva? Viva? Pílulas. Pílulas? Você quer oferecer um vídeo? Tintin! Tintin! Viva! Nelson! Ô coração! Vai ter que pensar no outro filme agora? Quando é seu próximo? Tintin! 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 Legenda Adriana Zanotto